Olá, viciados em Netflix! Vou assistir Netflix! Hoje eu estou aqui para falar do novo filme da Larissa Manoela que estreou no Netflix chamado Mó do Avião pra você. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, ajuda bastante aqui no canal que esse vídeo vai começar! Hoje eu vou falar do filme Mó do Avião da Larissa Manoela que estreou no Netflix, é mais um filme teen pra você que gosta desse estilo de filme. Bom dia, pessoal! Ó, acabei de acordar, mas já estou aqui com vocês, hein? Esse filme conta a história que é a personagem Larissa Manoela que é uma influenciadora digital aí do lado da moda e lifestyle. Eu sou uma influenciadora, né? Então, no meu snap eu posto basicamente minha vida. Ah, que interessante! Ela já é empresariada e tudo mais, já é bem famosa quando ela acaba causando vários acidentes de carro e acaba não pensando bastante como é a vida real porque ela está focada realmente num mundo digital. Você bateu oito vezes só esse mês, né? O importante, gente, é que os posts, eles bombaram geral. A vida é muito mais do que um post bombado. A vida não paga as minhas contas. Com isso, os pais dela fazem um golpe para ela ir morar com o avô, que é o Erasmo Carlos lá no interior, se eu não me engano, de Minas ou de São Paulo enfim, não lembro se exatamente se diz onde não tem sinal de celular, onde o celular dela não pega porque eles falam que a polícia pegou o celular dela e ela vai ser presa, sei lá o quê como ela é muito novinha, ela não sabe o que está acontecendo e acaba aceitando e vai para a casa do avô onde ela vê qual é a vida maravilhosa de viver a vida real. A realidade sendo assustadora e dolorosa como pode ser é também o único lugar onde se pode comer bem. Tô cagado de fome. A Catiúcia Canoro, atriz incrível, eu gosto muito dela ela consegue ser muito engraçada e nesse filme ela tá num lado mais sério fazendo a vilã que é a dona da agência que empresaria a Larissa. Eu quero achar meu caminho e fazer algo mais interessante e conhecer melhor, sabe? Amor, se conhecer melhor é o primeiro passo para se odiar. Eles fazem muita crítica aos influenciadores de tal que é meio tipo, hum hum, Netflix, tá bom que você não gosta de nós, influenciadores digitais. Não. Mas eles fazem crítica em relação às pessoas que estarem vivendo muito aí no mundo virtual e esquecendo o mundo real. F*** you! Muitos influenciadores, que no caso parece que é generalizado mas enfim, muitos influenciadores vivem uma vida fantasiosa online os empresários e as empresas incentivam isso. Então assim, realmente eu acho que essa crítica é meio que real a gente acaba vivendo muito no mundo virtual esqueceram de viver no mundo real isso não só influenciadores digitais como todo mundo todo mundo quer aparentar ter uma vida muito espetacular na internet eu acho que esse é o clássico mas eu acho que também essas coisas vão mudando aí com o tempo como tem muita gente que fala aí de seus problemas e tenta ajudar as outras pessoas e mostra realmente a vida real deles aí com as coisas boas e ruins eu acho, na minha visão ou pelo menos é o que eu acho interessante de ver Que dirigeça, né? Realmente essa realidade é muito mais agradável do que eu ver um monte de gente linda, maravilhosa, espetacular só tendo a vida boa e achando maravilhoso comer aquele, sei lá shake verde horroroso que tem, sabe? mas o filme é um filme bem sensão da tarde assim, bem tranquilinho pra você que gosta de filme teen pode ser que você goste foi um filme que eu achei ótimo que eu vi na TPM na TPM eu tenho vontade de ver esses filmes meio bobos então, pra mim, foi incrível ver esse filme se você já assistiu, me conta aqui nos comentários o que você achou a Larissa Manoel eu achei que interpretou bem o personagem o Erasmo Carlos enfim, não gostei mas eu acho que é um filme bem legalzinho pra você assistir o mundo todo sabe que eu sou uma patricinha irresponsável não concordo não não acho é porque você ainda não me conhece direito então se você tem algum tipo de filme assim que você recomende deixa aqui nos comentários também deixa o seu like compartilha porque isso ajuda bastante a gente aqui no canal e eu também tô no Facebook no Instagram e no TikTok com o Bianca Conturci e no Twitter com o Bia Conturci beijo tchau